Pessoal, a entrada do Brasil na OCDE, ou segundo eles estão chamando aqui, Clube dos Países Ricos, foi aprovada, o convite para começar o processo para entrar. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Rodolfo Andrello, Babu e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Então, pois bem, a notícia é essa. O Brasil foi convidado a formalmente iniciar o processo para entrar na OCDE. Veja, o Brasil já queria entrar na OCDE há algum tempo. A solicitação para entrar na OCDE formalmente foi feita em 2017 na gestão do Temer. Bolsonaro queria muito avançar isso daí. Qual que é a vantagem do país entrar na OCDE? É simples, é que ele passa a ter um grau, uma qualificação para investimentos, para receber dinheiro, para participar de projetos internacionais, muito maior. É uma espécie de certificação ISO 9001, vão ter essas empresas que fazem essa certificação por aí, coisa e tal. Você garante que você tem uma organização razoável do seu estado, que a economia tem determinadas regras. É principalmente referente à economia, mas não é só referente à economia. A gente vai ver que tem algumas regras também para liberdade econômica, liberdade individual, garantia de acesso à informação, à justiça. Então tem uma série de regras também que beneficiam outros aspectos da vida humana. Pois bem, então por que só entramos agora? Está meio atrasado isso, a gente solicitou em 2017, estamos em 2022, foram cinco anos nesse processo. E isso tem uma explicação, na verdade tem duas explicações. A primeira explicação é que o Macron estava barrando nossa entrada. Como eles falam aqui na Folha, o Macron tem usado uma política de acusar o Brasil por crimes ambientais e coisa e tal, muito mais para tirar o foco das besteiras que ele tem feito lá na França do que para qualquer outra coisa. Mas de qualquer forma, o público lá na França se sente sensibilizado por esse ataque do Macron à política ambiental brasileira. E com isso o Macron vinha adotando essa política e estava botando o pé na porta, não queria deixar o Brasil entrar na OCDE. Inclusive houve uma oportunidade de ele entrar há dois anos atrás que foi explicitamente recusada pelo Macron. Mas não é só esse o motivo, o outro motivo é que havia uma discussão entre os Estados Unidos e a Europa sobre quantos países seriam aceitos por vez, quantos processos iniciar. Havia gente querendo que fosse um país só de cada vez, outros queriam um revezamento entre a América Latina e a Europa. Porque olha só, se você olhar aqui o mapa dos países que estão na OCDE, são esses países em azul aqui. Eles já são países membros, os países em verdinho são aqueles que estão postulando entrar na OCDE. Você pode notar que algumas ausências significativas, a China e a Rússia não fazem parte justamente porque as regras da OCDE visam justamente garantir que a economia tenha uma certa independência do Estado e a gente sabe que nesses países não tem. São ditaduras brutais, inclusive absurdas até do ponto de vista das liberdades individuais. Na América Latina apenas o Chile faz parte, mas tem vários outros países. Até a Turquia, que não tem uma economia tão bacana assim, também está fazendo parte da OCDE e coisa e tal. Então, qual que é a grande vantagem? É essa. Você atendendo os requisitos da OCDE, você ganha um certificado de que você tem um governo bem comportado na economia. Só para vocês terem uma ideia do tipo de diretriz que é, essa aqui é uma das diretrizes do OCDE referentes à administração de empresas estatais. Então, ele fala, por exemplo, que o governo deve divulgar uma política de propriedade das empresas estatais. O governo não deve ser envolvido com a administração diária das estatais. Enfim, tem uma série, isso aqui é um item, um total de 235 itens, se não me engano o número é mais ou menos esse, que o Brasil teria que atender para entrar 251 instrumentos desse tipo aqui. Repara que o instrumento não é uma coisa pequena, tem muita coisa aqui. São 251 desses, esse aqui é só o referente a estatais que o Brasil deve atender. Segundo, até o momento, ele já consegue atender 103 dos 251, então ele já tem um caminho pela frente, isso não vai ser rápido. E no final das contas, isso precisa ser aprovado pelos países membros. O que significa que, como a França continua como país membro, a gente ainda corre o risco de, mesmo atendendo tudo, se o Macron ainda for presidente por lá, ainda ter o pé na porta barrado por ele. Nesse ponto, é importante notar que o fato da OCDE ter aceito um monte de países, aliás, esse é um outro ponto, ela não aceitou só o Brasil, ela aceitou vários países ao mesmo tempo. Quer ver? Argentina, Peru, Bulgária, Croácia e Romênia. Então foram três da América do Sul e três da Europa. Lembra? Havia discussão que os Estados Unidos queriam um país de cada vez, a Europa queria um da Europa e um da América do Sul de cada vez, só que essa discussão estava se atrasando há algum tempo, então já tinham vários anos que estava parado, e agora então aceitaram, foram três da América do Sul e três da Europa ao mesmo tempo, para discussão, para avaliação lá. Esse processo não é um processo rápido, isso leva no mínimo dois anos, na média quatro anos, mas pode levar até mais de quatro anos, como eu disse, mesmo que você esteja atendendo tudo, os outros Estados-membros podem barrar você, então no final das contas ainda existe esse risco de a gente ser barrado, mas olha só, o fato de estarem havendo essas grandes brigas e arruaças entre a Rússia e a Europa, mais os Estados Unidos, isso acaba sendo uma boa notícia para a gente, porque se torna muito importante nesse contexto o apoio do Brasil e da América Latina como um todo. Não é à toa que a OCDE colocou esse monte de gente nessa turma para tentar ganhar apoio político desse pessoal. Vai haver um interesse firme agora de que o pessoal entre justamente para evitar um alinhamento, ao contrário, um alinhamento à China ou um alinhamento à Rússia. Enfim, do ponto de vista da liberdade, é uma coisa importante para a gente a entrada na OCDE, porque além dos aspectos econômicos, que é uma coisa positiva de qualquer forma, também existem uma série de garantias a liberdades individuais, liberdade de imprensa, justiça isenta, e esse tipo de coisa. Veja, vamos supor que em 2026 ganhe o Ciro Gomes da vida, um maluco desse da esquerda da vida, e vai querer fazer controle social da mídia, essas loucuras completas, o que acontece? Se fizer isso, o Brasil é expulso da OCDE, vai perder uma grana em investimentos. Então isso se torna uma garantia maior de que a gente vai ter liberdade por aqui. não é que não possa acontecer uma ditadura, mas se torna menos possível. Então, esse tipo de coisa é algo desejável do ponto de vista da liberdade, tanto a liberdade econômica quanto a liberdade social. Outro ponto interessante de ver isso daqui do aspecto libertário é justamente entender que você tem aqui a mesma coisa que um capistão. Repara como os países, eles estão aceitando regras. Isso aqui é uma comada de lei, é um monte de lei que o Brasil está aceitando obedecer, e não precisava, é voluntário. É o que eu falo, a ética libertária é muito clara, você só é obrigado a atender mesmo a ética libertária, não iniciar agressão contra a pessoa pacífica. Agora, é lógico que para você ter uma convivência social saudável, uma convivência social prazerosa, existem outras regras que devem ser obedecidas, você não deve fazer muito barulho, você não deve jogar fumaça na casa do seu vizinho, tem um monte de outras regras que são recomendáveis de você atender. E as pessoas tendem a aceitar essas regras, por quê? Porque é melhor pra todo mundo. É exatamente o caso da OCDE. O Brasil não precisa assinar, mas ele sabe que se ele assinar ele vai ter acesso a mais negócios, a mais investidores, a mais possibilidade de comércio, então vale a pena ele obedecer a isso pra atender essa ideia. É exatamente isso que se propõe na libertarianismo. Que ao invés de você ter a punição, ah, se o cara fizer isso ele vai ser punido, se ele soltar, fizer som alto ele vai ser punido, você faz uma coisa que é muito mais inteligente, você traz incentivo pra quem adere àquela ideia. Então a pessoa tem interesse em atender aquela regra, por quê? Primeiro porque ela aceitou voluntariamente a regra, e segundo porque ela sabe que ela vai perder dinheiro se ela não atender aquela regra na forma de negócios que ela não vai conseguir fazer. Então, é uma boa notícia. Não é pra agora, como eu falei, esperem pra daqui a quatro anos, talvez no segundo governo do Bolsonaro, pode ser que já temos isso, mas não é garantia. De qualquer forma, seria uma boa notícia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.